Guardar apenas meio minuto de silêncio, isto porque é muito complicado para os jogadores estarem parados. Neste momento continua a nevar com intensidade. E aí está o minuto de silêncio no Estádio Olímpico de Tóquio. Foi menos do que um minuto. Claramente o árbitro a perceber que os jogadores precisam de correr para aquecer, digamos assim. Aí está a tentativa de chegar à baliza do Purgues. Foi Barros em perseguição da bola. E ainda a tentativa de remate. E lá está o remato uruguaio. Geralmente tem a companhia deste jogador que vemos. Que agora faz um remate à figura de Melina Arzic. Sim. Força e concentração. Tentativa de remate de Vieira. Melina Arzic. Terefa em gravar isso mesmo. Terá que ser um jogo absolutamente sofrido, coletivo, por parte de todos os jogadores. Melina Arzic. A segunda a conseguir agarrar. Atenção ao remate. Domingues. Mas Melina Arzic. A ficar novamente com... Está o canto batido. Pereira a sofrer falta de Geraldão. Guarda-redes uruguaio. Unidades de golo. Atenção, Jaime Magalhães. E o remate à rede lateral. Excelente o remate de Jaime Magalhães. A assustar Pereira. Depois daquela iniciativa há pouco de Rui Barros. Agora foi a vez de Jaime Magalhães levar o perigo à baliza do Penharol. Excelente o remate do jogador do futebol Clube do Porto. Entra agora André. O pormenor técnico. Madger o remate. A bola a ficar presa. Ainda a insistência de Gomes para Madger. E o remate a ser travado por Pereira. Novo sinal de perigo do Porto. 0 a 0 ainda. Mas sublinha-se que o Porto já teve um par de boas situações. E agora um remate de Vieira à baliza de Melina Arzic. Mas Sousa recupera. Passo longo de Sousa. Gomes. Tentava jogar com o Madger. Ainda a recuperação do Porto. Madger. Pode ser perigoso. Excelente Madger a fintar. E é o golo. É o golo do Porto. Marcou Fernando Gomes. Excelente trabalho individual de Madger. Uma finta sobre a neve. E a bola parou sobre a linha de golo. Gomes a complementar para o interior da baliza do Penharol. 1 a 0 para o Porto. A cerca de 4 minutos do intervalo. Excelente o trabalho de Raba Madger. E Fernando Gomes a não deixar que o jogador do Uruguai conseguisse aliviar a bola sobre a linha. Assinando o golo do Porto nesta final da Taça Intercontinental. Brilhante mais uma vez. Madger. O homem das fintas. É o fim. Ou seja, bola pelo ar. Tentativa de ataques diretos. Agora um desentendimento entre Cabrera e Jem Magalhães. E lá está. Os uruguaios sofreram o golo. E temos já uma cena. Parte do encontro a acabar. Não falta mesmo nada. O árbitro Franz Wohler apita para o final dos primeiros 45 minutos. 1 a 0 para o Porto. Marcou Fernando Gomes já bem próximo do intervalo. João Pinto, Geraldão, Lima, Pereira e Inácio. André, Jem Magalhães e Sousa. Rui Barros, Madger e Fernando Gomes. A valer-se da força física a equipa uruguaia. E a bola a chegar até a Melina Arzic. Entrou a pressionar dentro do que o estado do terreno permite a equipa uruguaia. Depois com o auxílio da zona defensiva. Trazante. A bola a sobrar para o interior da área do Porto. Mas o remate foi fraco. Não passa Vidal. Bola na área do Porto. Melina Arzic a apanhar a bola quase sobre a linha. Atenção, Vidal sozinho a dar um toque longo demais. E Melina Arzic atento a dobrar a defesa. Escapou-se agora este. Melina Arzic a sair mais uma vez da baliza. Em ação já aqui. Passe para Sousa. Excelente a finta de Sousa. Ainda a tentar colocar em Gomes. Bola de um lado para o outro. Agora para o Enhaguirre. A tensão pode ser perigoso. E o corte de João Pinto. Ainda com o cruzamento de Vieira. Nesta tarde em Tóquio. Madrugada em Portugal. Livre para o Penharol. O Porto tenta ser a primeira equipa a conquistar a Taça Intercontinental. Campeonato. Este é um jogo que seguramente vai ficar para sempre. Na recordação de quem assiste à final da Taça Intercontinental. Todos os rosas à baliza do Porto. Aguirre. A dividir Geraldão. E a bola pertence ao jogador muito pulsante este ponta de lança Aguirre. Vidal. Ainda Vidal a recuperar a posse de bola. Mas a não acertar na baliza de Melina Arzic. Para bater o livre. E aí está a bola na área do Porto. A sair pela linha de fundo. Com falta sobre Melina Arzic. Falta de Vieira sobre o guarda-redes do futebol Clube do Porto. Em estar do futebol. Atenção ao arremate de Herrera. Os dois jogadores, João Pinto e Aguirre, caíram ambos. E Melina Arzic agora a evitar o pontapé de canto. Depois do desvio de Geraldão. A bola a rondar agora. Mais vezes a baliza do Porto. Este é o arremate de Vieira. E é o golo do Penharol. O golo do Penharol a 10 minutos do fim. A igualar o jogo no Estádio Olímpico de Tóquio. É o delírio dos sul-americanos. A partir de um pontapé de canto. Batido por Da Silva. O Penharol conseguiu chegar à igualdade. Há um primeiro desvio. E depois um excelente trabalho de Vieira. Recebeu a bola na coxa. E conseguiu fazer a rotação. E era importante para o Porto conseguir criar perigo no contra-ataque. Para obrigar o Penharol a recuar. Para assinalar a falta. Sousa. Falta muito pouco tempo para o fim do jogo. Este sofrimento aguarda o esportista. Numa altura em que Madger consegue roubar a bola e atira para a linha de fundo. Oportunidades como aquela que Madger teve há pouco não foram muito comuns nestes... E aí está o início da meia hora de prolongamento. Ainda a distribuir jogo. Sousa. E o guarda-redes quase a oferecer a bola a Fernando Gomes. Não... João Pinto coloca na área. Pode surgir o remate. Ainda tentava chegar. Gomes. A servir Madger. Madger em velocidade a passar. Lá vai Madger. Consegue ainda passar o guarda-redes. Mas a bola acaba por sair. Com o árbitro ao estrito. É uma equipa tranquila. A equipa do Porto que se apresenta hoje aqui em Tóquio. Desejosa de levar pela primeira vez. Uma noutra das situações. E o árbitro acaba com a primeira parte do prolongamento. Agora com o pontapé de saída para o Futebol Clube do Porto. Gomes para Madger. E agora uma situação em que Lima Pereira... Muito bem. Vidal. Recuperação de Sousa. Estamos quase a chegar aos 5 minutos da segunda parte do prolongamento. Madger a ganhar a bola. O chapéu e o golo. É um grande golo. Mais um de Raba Madger. O argelino a ter um toque perfeito. Um chapéu larguíssimo a Pereira. Um golo fabuloso na neve de Tóquio. Marcado por Raba Madger. Depois de brilhar na taça dos campeões europeus. A brilhar também na Intercontinental. O passe de Sousa era para Madger. Chegou primeiro o defesa do Penharol. Mas Madger antecipou-se. E a bola a entrar devagarinho na baliza de Pereira. 5 minutos para o final do prolongamento. Atenção a Penharol a cair na área. O jogador uruguaio tentando enganar o árbitro Franz Wohler. Mais uma vez o claro nervosismo dos uruguaios. Corte de Jair Magalhães. Ainda um remate, mas a passar longe da baliza de Melina Arzic. Para evitar qualquer surpresa. Canto batido. Excelente Melina Arzic a dar uma palmada. E depois a atirar-se para o chão. Vida de canto. A bola vai novamente para a área do Porto. Não chega a ir Franz Wohler. Acaba o jogo no Estádio Olímpico de Tóquio. Porto 2, Penharol 1. O Porto acaba de conquistar a Taça Intercontinental. Campeonato do Mundo de Clubes. O Porto pode conquistar todas as competições internacionais. Neste Intercontinental. Lima Pereira também com a Taça Toyota. Capitão e subcapitão do Porto no palco. E aí está. Mais uma Taça conquistada pelo Futebol Clube do Porto. Brilhante História Recente.